E foi também em um acidente de trabalho que um soldado do Rio de Janeiro fraturou o joelho e precisou se adaptar a uma nova vida. Na época, o militar foi dispensado das Forças Armadas e procurou o Judiciário para ser reintegrado ao cargo. Reveja! Alberto machucou o joelho durante um treinamento para uma partida de futebol em comemoração ao Dia da Infantaria. Quando eu joguei a bola para um lado, ele veio na minha direção com o pé alto e pisou na altura do joelho, onde a trava da minha chuteira ficou presa no chão e eu girei, eu girei em cima da perna. Na época, um laudo constatou a ruptura dos ligamentos cruzados anterior e posterior. O militar passou por uma cirurgia de reconstituição dos ligamentos e, apesar de ter feito 105 sessões de fisioterapia, foi considerado incapaz temporariamente para o serviço no Exército, que reconheceu desde o início o fato como um acidente de trabalho. Um ano depois, ele acabou dispensado. Sem salário, não tinha condições de arcar com as despesas da família e do tratamento. O meu cunhado, ele trabalhava no aeroporto, ele me dava o cartãozinho dele de Vale Alimentação. A minha cunhada me dava o ticket de alimentação, onde eu fazia a compra. E a minha sogra, de vez em quando, comprava uma coisa aqui, uma coisa lá para os meus filhos. Emprego não tinha como arrumar. Alberto procurou uma advogada e conseguiu, na Justiça, a reintegração ao cargo. Na época, a decisão judicial também determinou que o Exército pagasse ao soldado todos os salários atrasados. Alberto ainda recorreu e, em segunda instância, pediu a reforma, o equivalente à aposentadoria de um trabalhador civil. Os desembargadores entenderam que a lei garante, sim, esse direito. Obviamente, ele não poderia apenas ser reincorporado às Forças Armadas, porque ele não teria condições de manter as atividades. Então, o que ele tinha direito, segundo foi analisado não só por mim, como os demais componentes da quinta turma, foi que realmente estava comprovada a incapacidade, se impunha a reforma, que, infelizmente, digamos, interrompeu uma trajetória, uma carreira. Legenda Adriana Zanotto